Ainda bem que você não colocou o bocão, né, Franciele? Nem bocão e nem boquita. Olha só, é engraçado, né? Se você pegar a literatura do século XIX, eu costumo ler bastante literatura desta época, se você ler alguns autores, você vai verificar que os próprios romances é frisado como um predicato belo para as mulheres, lábios finos. Em várias literaturas, vocês podem observar isto quando se refere a uma mulher de dotes bonitos, colocado naquela época como lábios finos, um desses dotes. Mas a gente sabe, né, Franciele, que os padrões de beleza, eles mudam muito ao longo do tempo, no que se refere ao corpo das mulheres. Como é que isso veio mudando ao longo dos anos? Ah, nós temos relatos, né, se você for pesquisar, lá em 1950, por exemplo, né, Mary Moe era um sinônimo de beleza, e ela era, né, esteticamente, hoje se a gente olhar, mais cheinha. E ao longo das décadas, a gente vai percebendo que isso vai mudando, né? Teve em 1970 a era das modelos twing, né? Extremamente magras. Extremamente magras. E aí você viu também um efeito maná das meninas tentando se parecer com as modelos twing. Depois, em 1990, veio Madonna, né? E aí ela aparece em um dos seus clipes Bem musculosa. Mais musculosa. E junto com ela, a Demi Moore, né? Principalmente naquele filme lá, o Striptease, né? Isso. Levou muita mulherada a querer treinar e ter bracinhos mais fortes e visíveis, né? Levou as mulheres pra dentro da sala de musculação. Nessa época, você mesmo pode confirmar isso, existia poucas mulheres dentro da sala de musculação, mas as atletas de outras modalidades, né? Realmente. Demi Moore e Madonna levaram muitas mulheres pra dentro da sala de musculação. E a aparência do rosto também, isso veio se tornando possível com alguns tratamentos estéticos possíveis, né? E mulheres, obviamente, com aquela sobrancelha que o pessoal chama marca da Nike, né? Alguns exageros no que se refere à aplicação desses produtos no beiço, aquele beiço, parece um beiço de pato, né? Coisas daquele tipo, né? E muitas, infelizmente, acabam perdendo a mão e utilizando demais. Eu não sou contrário a processo nenhum, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer aquilo que quiser com o próprio corpo, de modificar, de parentar, ser mais jovem, né? Eu mesmo, de vez em quando, faço um botox uma vez por ano, né? Não adianta muita coisa, mas eu mesmo faço. Não tem problema nenhum com isso. O problema é o exagero, né? É o exagero. E a transitoriedade da moda, como vocês vão ver logo a seguir, parece que está voltando à moda, como eu falei aqui no início desse vídeo, lábios finos, né? Se nós formos parar para observar, a beleza, ela está muito ligada à simetria e também está muito ligada à naturalidade. Então, se você fugir... Tem essa simetria também. Este equilíbrio... Você consegue fazer isso? Não. Consegue mexer a orelha? Não. Então, é como eu estava falando, né? A beleza, ela tem muita relação, né? Com esses dois equilíbrios. Sim. No que se refere àquilo que vem retrocedendo, parece que para a moda de anos atrás, né? O tal dos lábios finos, parece que existe dentro do tratamento estético uma forma de reverter, né? O beição, aplicando uma enzima, não sei o quê, para que o beiço não fique tão proeminente, né? Tão visível. E eu realmente me assustei algumas vezes, Françaide, de ver na rua moças que eu até conhecia, elas ficaram irreconhecíveis, né? Retirando muito aquela gordura do rosto, bochechotomia. Eu chamo de bochechotomia. Fiquei com o rosto muito cavado, dando a impressão da pessoa estar mais envelhecida, né? Então, o que eu falo do alto aqui da minha experiência, e tendo vivido muitas décadas, né? E sendo um ávido leitor daquilo que acontece ao longo da história, não apenas através de leitura, que eu gosto muito de antropologia, de paleantropologia, mas dos próprios romances, você aprende muito, tá? Ultimamente, eu estou lendo o quarto romance em seguida. Aliás, estou relendo, né? Estou relendo o Vitor Hugo, estou relendo o Dostoiévski, estou... Suroassuna, Saramago, né? Eu estou fazendo uma leitura bem interessante, né? Castro Alves, inclusive. Então, eu recomendo muito para as pessoas lerem, não só artigos científicos, ou coisas pertinentes às suas áreas, para abrir a mente, abrir, inclusive, a sua própria imaginação. O pessoal fala, como é que o professor está escrevendo o trigésimo livro? São 30 livros escritos, né? Porque eu leio outras coisas também, né? Não é porque eu fico lendo artigo científico o tempo inteiro. Não, literatura tem que ser diversificada para você poder abrir a sua mente e ter uma visão clara. Professora Franceli, por que a senhora não colocou o beiço? Porque eu... Você já tem até uma boquinha bonitinha, né, Fran? É, já tem um certo volume e, como eu falei, eu predo muito pelo natural e o equilíbrio, né? Naturalidade e o equilíbrio. Olha, em um livro de Desmond Morris, o Desmond Morris é um dos maiores antropólogos da nossa história. Aliás, zoologo, tá? O Desmond Morris, em seu primeiro livro, O Macaco Nú. E depois, no último livro que ele escreveu aqui, A Mulher Nua, né? Ele disse que nada muito artificial em uma mulher atrai a atenção de um homem sério. Fique com essa dica desse grande zoologo Desmond Morris, ok? Tchau, pessoal. Que simpatia, né? Eu sou super simpática.